Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Galera, eu mandei o convite para o trio MSN vir me assistir. É, para o Messi, para o Soares e para o Neymar. Mas eles não vieram. Mas eu não estou magoado, galera. Vocês estão me vendo aqui. Vocês estão me assistindo pilotar e eu vou ganhar aqui em Barcelona por vocês. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo para vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 aqui no canal. Speed estão pilotando no volante o nosso Logitech G920. E seguindo na antologia Porsche, gurizada, o terceiro vídeo já dessa expansão fantástica da Porsche. Vocês estão apoiando demais, pedindo o terceiro. Se vocês apoiarem esse aqui, vai ter o quarto. O carro de hoje é um classe B545, mais esportiva, faroletes, né? Um classe D545. O porte de hoje é o 718 RS 60. De que ano, Espitão? 1960. Bora lá, então, Espitão. É Forza Motorsport 6. É a antologia Porsche. Terceiro vídeo. Então, fica ligado. E eu já apertei aqui, galera, para carregar. Vamos para o Watkins Glen. Vamos junto. Esse loadingzinho do Forza é cumprido, mas vamos indo. Lembrando que se tu gosta do Espitão e se tu quiser o quarto vídeo da antologia, clica no dedão, já deixa o teu like no vídeo aí, o teu joinha, que é importante demais. E vocês sabem também que vídeos do Espitão com o volante dá aquele conferes aí no site da Cockpit Extreme Racing. O link está aí embaixo na descrição. É, galera, acho que vou ter que dar um cortezinho, porque esse loading do Forza 6 é cumprido. Já volto. Aí, gurizada. Chegando aqui, então, em o Watkins Glen, com o nosso Porsche 718. E vamos embora. Vamos direto para a corrida. Ness. Ó. Fala bonito. Oi, galera, já estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Ó. Primeirinha. Uou. Vamos em terceira pessoa um pouquinho. Ó. Já vamos passar para a primeira pessoa agora. Vem para o Cockpit. Vem com o Espitão. Ó. Segundinha. Sai para lá, rapaz. Vou ultrapassar. O pessoal está se batendo aí atrás. Mas eu acho que não foi em mim. A direção não tremeu de batido. Aqui é só maneirar no acelerador, galera. Essa parte aqui é só maneirar. Os gravatais gostam de frear aqui. Não tem porquê. Vai pelo Espitão, ó. Não tem porquê frear. Será que dá para passar nesse meinho aí? Galera, não passa o cara de bicicleta ali no meio. O Espitão quer passar. Aí, 200 por hora. 210 por hora num Porsche 1960, meu amigo. Aí sim. Já, já. A evolução está... É visível, galera. É notável. Na aceleração, na pilotagem, ó. Já estava indo embora ali, velho. Tem que segurar o braço. Segura, vamos no vácuo. Vai. Acelera, bonitão. Acelera que o Espitão está na cola. Acelera. Quarta. Por dentro? Por dentro. Claro. Por que não? Boa ultrapassagem. Terceirinha. Abriu um pouquinho demais. Primeira volta já estou em segundão, galera. Nossa arrancada foi... Nota 10. Que som de motor, hein? Que somzinho de motor. Show, cara. Ah! A aceleração dele é muito boa. O som. Estou falando. Ó. Olha quem é que chegou, meu. E aí, velho? Tranquilo? Conheço esse carro, hein? Gurizada, isso aí da frente. Ou é um... Como é que é o nome, meu? O Birdcage, né? Jaguar, eu acho. Ou o Maserati, aquele. São parecidos, né? Tem esse paralaminha alto, assim. Olha a direção, gurizada. Olha o painel. Presta atenção nos detalhes do Porsche. Direção de três pontas. O metal é cromado. Os relógios todos analógicos, é claro. Mas parece que tem um fundo meio verde, assim. Como se fosse uma iluminação verde. Muitos detalhes. Estou só curtindo, galera. Estou só curtindo a pilotagem. A hora que eu forçar a barra pra cima daquele cara lá, eu passo ele. Ou não. Ou não. Só, velho. Só. A frente já lembra muito os Porsches mais modernos. Isso, design de 60. O que vocês acham? O que vocês acham? Os caras não davam a frente do tempo deles, né? Com certeza estavam. Eles vão lá fora e depois puxam. Não tem porquê. Dá pra fazer mais fechadinho, ó. Passar uma quarta de ladinho, assim. Ó. Uma freada mais em cima aqui. Terceirinha. Ele vai abrir. O que eu vou fazer mais por dentro? Ele vai fechar, vai abrir de novo. Ai, eu perdi um pouquinho de aceleração. Estou sendo mais forte que ele. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vamos lá fora. Dá pra usar mais a pista, bonitão. Aê. Tá bonito, galera. Tá bonita a corrida. Só. Acho que eu dei uma arranhada, né? O Piton vai ter que dar no mínimo uma arranhadinha por vídeo de força. Ó, 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 ó. Quase que eles escapuliram ali. Vamos pra última volta. Volta, o Pit. Última volta. Última volta. O Pitão tá desesperado, meu. Concentrado, será? Será que o Piton tá concentrado? Tá. É agora. Vem. Vou ficar quieto, galera. Enquanto eu não ultrapassar esse cara, eu não vou falar uma palavra. Ó. 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 Sai pra lá, rapaz. E quarta volta. Vamos, o Pitão. Vem. Vem comigo, bonito. Vem. Não consegue, né? Não. Não sei. Eu sei como é. Eu sei. Oi, 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 oi. Cara, é ele. É ele, é ele. Só maneirando no acelerador. Ô. Oi. Oi, ai, ai. Deu uma freadinha ali, a traseira, velho. Já queria ir embora. Queria escapulir. Ô. Beleza de curva, galera. Falou, tio. Quarta marcha. É uma terceirinha. Já fiquei com a mão pra passar a terceira. Hi, hi. Vamos de vitória com 718. Watkins. Ai, não. 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 Na última curva, quase que o Speed entrega a rapadura, rapaz do céu. Que nervoso que me deu agora, Pitão. Uou. Show de bola, galera. Outro carro. Outro motor. Aceleração. Som do motor. Show. Show. Esse 718. Me amarrei demais. Vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos ir pra... Catalunha. Vamos embora, galera. Partiu Espanha. Partiu Barcelona. Quando carregar lá, eu volto. Aí, gurizada. Chegando aqui, então, na Espanha. No circuito de Catalunha. Na cidade de Barcelona. Galera, eu mandei o convite pro trio MSN vir me assistir. É, pro Messi, pro Suárez e pro Neymar. Mas eles não vieram. Mas eu não tô magoado, galera. Vocês tão me vendo aqui. Vocês tão me assistindo pilotar e eu vou ganhar aqui em Barcelona por vocês. Vambora. Pra cima deles, Pitão. Sem piedade. Já tô acelerando aqui. O carro não tá nem no grid. Eu já tô aqui, ó. Vou, 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 vou. Vou passar a primeira. Foi. Aí, garoto. Deixa o meinho aberto pra mim. Isso. Deixa o meinho aberto pra mim. Pra vocês verem se eu não vou embora. Esse mundinho aqui. Oi. O pessoal tá se batendo aí. Mas não bateram em mim. Oi. Agora, agora bateram em mim, hein. Tem um maldito aqui na minha direita, ó. Obrigado, meu amigo. Hã? Volto sempre. Segundinha de boas. Tô em sétimo. Só uma chamadinha no freio. Uma reduzida só. Oi. Ai, quase que eu bati na Ferrarizinha. Bonita. Galera, quando eu falo Porschezinho, motorzinho, Ferrarizinha, não é que eu esteja menosprezando os carros. É porque esses carros mais antigos, eles pareciam tão pequenininhos, né? Então, eu acho eles tão bonitinhos, cara. Que eu falo tudo no inho. É, Maseratizinha, Ferrarizinha, Porschezinho. Vontade de pegar no colo, meu. Oi. Vamos. Ah, ai, 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 ai. Tava com medo desse cidadão aí, ó. Viu? Eu sabia que ele ia fazer dessa. Esse circuitinho é muito maroto, galera. Primeirinha, quem sabe, aqui ainda. Não. Segunda tá boa. Vamos fechar a primeira volta em terceiro. Quantas voltas são? Quatro voltas. Ótimo. Eu acho legal essa arquibancada, galera, aqui de Barcelona. No circuito da Catalunha, né? Esse formato da arquibancada, assim. Show de bolha. Ó. Ó lá, 217, 18. Segundinha, bem no contorno. Tem que fazer a tangência melhor. Bem bom. Tranquilo. Só no acelerador, só controla o pé no acelerador. Tem que dar uma freadinha antes. Ó. Dá uma freadinha antes, aí vai lá na Zebra. Só dar uma freadinha antes, galera. A tendência é que tu passe reto depois que tu sai dela. Ó, 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 ó. Ô, eu queria sair um pouquinho mais forte do que eu saí. Vou fazer toda a pista quase em segunda, velho. Então, vou passar uma terceira. Terceira, depois já vem em segunda de novo. Aqui que eu não sei se eles estão fazendo em primeira ou segunda mesmo. Ó, parece que sai meio fraco o motor, ó. Corrigir. Vamos no vácuo, ó. Vácuo bonito. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Te ligou? Quem é que chegou, meu? Que o Speed? Oi. Que o Speed, arranhador de marcha. Olha lá, o nosso amigo foi brincar no parque, meu. Nosso amigo foi brincar no parquinho. É um domingo no parque. Que coisa linda. Oi. Terceira volta, tá. Tem mais uma ainda. Dá pra, dá pra, dá pra ter paciência com esse cara aí. Ó, consegui sair melhor do que ele. Galera, eu tô freando aqui porque eu tô em segundo. Eu não quero que esse cara... Ó, ali, vocês viram como ele freou, né? Eu tenho medo que ele freie na minha frente e eu não tenha tempo pra frear. Cara, eu tô arranhando direto nessa curva, hein? Oi. Me fecha assim. Sai com pouco giro. Ô. Quase escapulhi. Quase me fui embora. O Speed é o rei de... Ah, o rei de... De fritar pneu, né, meu? Passei retos. Quase passei retos. Vai ser na última volta, galera. Vai ser na última volta. Ah, o cara freou aqui, ó. Vai ser antes da última volta, galera. O cara freou ali, meu. Vamos aqui, vamos. Uhul. Cara, com a embreagem é pura diversão. Com a embreagem é pura diversão. Vamos no capricho master. Ó o tamanho da frentezinha, galera. Agora que eu me liguei na frente. O Speed continuou falando tudo nuinha, né? Ó. Muito legal. Só uma maneiradinha aqui. Beleza. Para não fazer caca. Curva perfeita. Agora eu não arranhei ali. Primeira vez que eu não arranho. Nossa, vocês viram o jeito que aquele maluco fez a curva? Ele fez uma curva assim, parecia a carrinha de... Carrinha de trem fantasma, malandro. O carro fez assim, ó. Que curva foi aquela? Vamos ganhar, agulizados. Vamos que vamos, Speedão. Traz pra casa. Speedão, a casa, Speedão. Não é pra trazer pro muro. Ótimo. Terceira pessoa, vamos. Vem. Vem com o Speed. Hi-hi. Eu ainda não achei o freio de mão. Deve ser aqui, né, meu? Deve ser aqui no X. Vamos ver. Cara, eu ainda não sei se é no X. Só sei que foram duas corridas e duas vitórias, galera. E seguimos aqui. Então, na Antologia Porsche. E temos uma roda aqui. Vamos rodar juntos. Antes de fechar o vídeo. Vamos ver o que a gente ganhou. 50 mil. Pacote superior. Um dos piores prêmios que tinha. Tinha um Falcon. Tinha uma McLaren 12C. Tinha um Holden Comodori. E o Speedão ganhou só 50 mil pratas, galera. Mas não importa. O vídeo foi, pra mim, foi divertido demais. Espero que vocês tenham curtido. Vocês querem que continuem? Vocês querem que continuem aqui a Antologia Porsche? Diga nos comentários. Deixe bastante like nesse vídeo aqui. Deixa teu joinha. Se é que não deixou lá no início. Se tu curtiu bastante, clica em adicionar. Coloca o vídeo nos teus favoritos. Olha aí, galera. Pro próximo vídeo a gente pode fazer esses dois aqui. Porsche 914. E aí já veio o 911, eu acho. Então tu já sabe. Joinha no vídeo. Clica em adicionar. Coloca nos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha geral o vídeo. O canal do Speed Corp. Aí nas redes sociais tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.